Valorizar o comércio local e alavancar as vendas de final de ano é a proposta da campanha Comprar em Tijucas Compensa, lançada nesta última terça-feira pela CIT e CDL através do Núcleo do Comércio do Município. Desde que eu estou em Tijuca, eu sou um dos fundadores da Associação Comercial, esse é o maior projeto com o maior envolvimento das empresas. Estou muito feliz, o Cebrai está muito contente, e nós vamos ter, dar uma oportunidade para a nossa comunidade, comprar em Tijuca e valorizar o comércio local. Eu acho que esse projeto é um marco de diferença entre o antes em relação ao comércio e o depois, com esse núcleo composto de jovens empresários que querem dar uma cara nova para o comércio da cidade, alavancando as vendas, trazendo o público para a nossa cidade e fazendo com que o comércio daqui lucre mais e o público que compra fique mais satisfeito. Trazer para o comércio de Tijucas pessoas que venham agregar, não só os habitantes daqui que permaneçam aqui, mas trazer de outras cidades também que venham agregar no comércio de Tijucas. A campanha terá como moeda oficial a Dino Cotes, uma cédula em homenagem ao Dino de Tijucas, e servirá para acúmulo de pontos e posterior troca por vantagens e presentes no comércio, além dos brindes que podem ser trocados imediatamente, e também serão sorteados cinco prêmios de mil reais ao final da campanha. Essa é uma campanha de recompensa, o cliente tem 50 lojas de comércio da cidade, ele vai fazer a compra, a cada 50 reais em compras, ele vai ganhar um Dino Cotes, onde ele vai juntar e vai fazer a troca por recompensas. É uma maneira de incentivar o comércio local e de o cliente estar comprando, mas também vai estar ganhando. Eu acredito que vai dar uma boa movimentada no comércio de Tijucas, até porque além dos prêmios que as pessoas podem ir lá resgatar, vai ter os sorteios, então acho que vai ser um sucesso. É uma campanha que vem para estimular o comércio local, né? A gente acredita que isso vai movimentar muito, ajudar o pessoal de Tijucas a realmente comprar em Tijucas. Eu achei a campanha, assim, de uma amplitude, né? Vários comércios participando, isso vai ser muito importante para o nosso comércio. A expectativa está boa, então? A expectativa está muito boa, eu acho que vai dar tudo certo. O benefício é realmente conscientizar que comprar em Tijucas tem a sua recompensa e que uma cidade só cresce com a circulação de moedas. Então, a importância é atrair as pessoas e fazer realmente comprar. E comprando em Tijucas, nós estaremos gerando emprego e estaremos gerando renda, tornando uma cidade mais competitiva e pronta para os investimentos.